Olá pessoal, hoje nós vamos para a Praia do Futuro. Hoje a gente vai mostrar aqui o caminho aqui na Sanzumon, indo para a Praia do Futuro. Hoje é dia de sol, dia de aproveitar a praia. E vamos ver como é que está o movimento lá, vamos ver como é que está a Praia do Futuro. Depois a gente filmou um vídeo na praia mesmo, na Praia do Futuro, passeando lá pela avenida. Aqui é a Sanzumon, pessoal. A Sanzumon que foi duplicada e agora está sentido único, sentido único indo para a Praia do Futuro. Apesar que depois do viaduto, a altura do choque do Rio Mar, a avenida Sanzumon já passa a ser como era antes, passa a ser sentido duplo, indo e volta. Mas até lá, ela é sentido único. A Sanzumon, pessoal, ela começa no centro da cidade. Ela começa a vir onde era a antiga escola normal, passando pelo colégio militar. Outro dia a gente pode gravar um vídeo passando, apesar que já faz um tempo que ela está interditada com a construção do Metrofor. Não dá para passar pela Sanzumon toda. Então a gente pode mostrar o que dá, a parte que está dando para passar, pessoal. Essa área aqui, pessoal do Papicu, ela tem muitos supermercados aqui, porque essa parte aqui já está bem residencial, essa região daqui. Então, aqui está bem abastecido de supermercados, postos de gasolina, e agora com o Shopping Rio Mar, aqui tem muitos edifícios e muitas lojas de automóveis. E até lojas de aluguel de automóveis também. E a gente dá uma volta também ali pelo Shopping Rio Mar. E não subindo aqui pelo viaduto, ainda aqui pela esquerda, a gente vai dar para ir para o Shopping Rio Mar, que fica aqui à esquerda. E a gente continua no viaduto, porque a gente vai para a Praia do Futuro, pessoal. Passear na praia. Mais uma praia daqui de Fortaleza, pessoal. Quem ainda não assistiu, nós temos lá playlists com a beira-mar, mostrando a Praia do Meirelles, a Praia do Mucuripe, a Praia de Iracema. Tem vídeos também da Praia do Presídio e da Praia do... Pronto, pessoal, aqui já tem a outra via voltando. Se vocês olharem para a esquerda aí, já dá para ver os carros voltando aqui, já passa a ser sentido duplo. E aí, como eu falei, mais um supermercado, o Supermercado Guará, mais um posto de gasolina. E nós vamos continuando aqui para a Praia do Futuro. O trânsito está bem tenso aqui. A praia hoje é dia de sol, estava chovendo quase todo dia. Hoje deve estar bem cheio lá a praia. A Praia do Futuro, pessoal, é a praia que eu gosto de ir aqui em Fortaleza, para tomar aquele banho, para comer um peixinho, beber água de coco, aproveitar o sol, o mar. Não é muito frequentado o calçadão, pessoal. O pessoal não usa muito para fazer exercício no calçadão, não. Mas, o pessoal gosta de jogar bola na areia, frescobol. E aproveitar bem as barracas, que o mais conhecido aqui em Fortaleza, aqui na Praia do Futuro, são as barracas, pessoal. As barracas da Praia do Futuro, são, assim, dá para comparar quase que com o clube. Porque tem alguns, tem parque aquático, tem toda uma estrutura, pessoal. Tem piscina, tem banheiro, tem mesas, restaurantes. A gente passou pela Fanduol, faculdade aqui dentro. Da faculdade de Nascos de Moura, essa região aqui, já está muito bem, assim, muito bem servida, né. E a paisagem, pessoal, como é bonito, é que já dá para ver o mar, né, pessoal. Porque aqui tem muitas dunas. Se você notar, já está descendo aqui, porque aqui já era tudo duno. E hoje já foi construído, né, mas ainda tem muita área de dunas ali, muito, muita área ainda verde, muito terreno ainda pouco construído, né. E você vê aí a paisagem, vê o mar aí, o marzão da Praia do Futuro aí, aqui em Fortaleza, pessoal. Olha aí, venha conhecer Fortaleza, pessoal, venha conhecer. Aqui na Praia do Futuro, o pessoal gosta também de praticar esportes na água. Tem muito gente que gosta de praticar surf. Pessoal, ó, não esquecendo de dar o like, pessoal. Não esquecendo aí de, quem não for inscrito, se inscrever e dar aquela curtida. Entre lá no Instagram também, para curtir nossas fotos, nossas dicas. É isso aí, pessoal, aqui estamos chegando aqui na Praia do Futuro, pessoal. É a Praia do Futuro. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nós vamos terminar aqui com um vídeo de frente para o mar, o marzão aqui. Apesar que aqui tem uma barraca, olha. Falei para vocês que aqui tem essas barracas muito estruturadas, com estacionamento. São verdadeiros coisas. E nós vamos mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deus continue abençoando vocês, pessoal. É isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu.